Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Este experimento eu conto em aula, porque ele é muito impressionante também. É o seguinte, um grupo de pessoas que também estão combinadas com o experimentador, exceto um, estão numa sala fazendo uma tarefa que não tem nada de urgente, tá? Estão preenchendo um formulário lá. Estão todos sentados, quietos, fazendo isso. Até aí tudo bem. De repente começa a sair uma fumaça de um canto da sala. Fumaça vai saindo um pouco, vai aumentando. Vai ficando uma fumaça que parece aquela história, onde tem fumaça tem fogo, né? O sujeito que é o único, ingênuo, como a gente chama, né? O único que está na pesquisa, que é ele que os experimentadores querem ver a reação, ele olha para a fumaça, ele olha para todo mundo, vê que ninguém está tomando nenhuma providência, ele fica meio inquieto, ele tenta voltar para a tarefa dele, a fumaça aumenta, ele vai ficando mais perturbado. Lá pelas tantas, alguns dizem, e aquela fumaça, timidamente, porque até ali ninguém tomou nenhuma providência, nem esboçou reação. As pessoas dizem, a gente tem que continuar preenchendo o formulário. Também, é tudo assim, de boa, tá? Ah, é, tal. Bom, o único que levantou, pegou as coisas, levantou e ia saindo da sala, a gente quase grita quando vê o vídeo disso, porque ele olha para todo mundo, vê que ninguém reagiu, ele volta para o lugar dele. E isso que é importante, ninguém obrigou, ninguém forçou, ninguém pressionou, nada. A pressão social, ela é sentida dentro de cada um de nós. Claro, se foi exercida de fora para dentro, pode ter mais força ainda, mas não precisa ser, ela pode simplesmente ser interpretada e vivida desta forma.